E a gente volta a tratar aqui no Brasil em Dia de um outro assunto que mexe também com o bolso de todo mundo, os juros. No começo da noite, o Banco Central encerrou a primeira reunião do ano sobre o assunto. E quem tem mais detalhes ao vivo, direto, do Banco Central, aqui em Brasília, é a repórter Gabriela Noronha, que já está aqui com a gente. Gabriela, boa noite. O que você conta e quais são os novos juros da economia? Oi, Roberto. Boa noite. Uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou, após essa reunião, que terminou agora há pouco, um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros da economia, que foi de 11,75% para 11,25% ao ano. E essa é a quinta redução seguida na taxa Selic, que caiu ao menor patamar desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano. E considerando o comportamento da inflação, a projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros continue recuando ao longo de 2024 e que termina este ano em 9% ao ano. E, Roberto, é uma boa notícia porque essa redução da taxa de juros impacta na vida do brasileiro e traz consequências para a economia. Por exemplo, a tendência é que os cortes de juros sejam repassados aos clientes dos bancos, melhorando as condições para empréstimos e outras operações. Isso porque, quando nós vamos tomar um empréstimo ou fazer um financiamento para comprar um carro ou uma casa própria, tem juros embutidos. Então, uma Selic menor significa juros menores no mercado. Além disso, com juros mais baixos, a expectativa é de um comportamento melhor do consumo da população e também da melhora dos investimentos produtivos, o que acaba impactando positivamente o produto interno bruto, o emprego e a renda. E, olha, as reduções de juros também favorecem as contas públicas, porque diminuem as despesas com juros da dívida pública. Volto com você, Roberto. Verdade, Gabriela. Impactos muito positivos aí da redução dos juros. Obrigado, boa noite.